Cê tem uns mano que fala na net E eu tenho uns mano que fazem na rua E se meus mano encontrarem os seus mano Cês tão fudidos E das batalhas de rima sempre muda o clima Me chame de gloca no travo Quando os cria me vê passando Parece NPC Johnny o brabo, Johnny o brabo Salve, salve, apresenta Pega o botão do bagulho Mandaram aqui pra tropa Log de bandido Bialzinho, chefinho, rafé O Cris e o bem E segue o baile fé em Deus nas criancinhas Só no carro da minha street Clópe de bandido Fuma um cigarro Pra aliviar o estresse Isolado no canto Biba uma dose de Jack Se essa maluca soubesse O quanto que eu amo ela Juro que essa neurose Um dia bate a meta Escutei Oruan Pra tentar te esquecer Já voltei pro morrão No complexo tá lazer E de novo E de novo, mais uma vez Você me acusando Brigando, acreditando Nas coisas que estão falando Eu já vi esse filme Eu não quero voltar pra você Quero viver minha vida Quero viver minha vida em paz Tô louca assustada Olha o que aconteceu quando você vem para dentro da minha casa Isso foi uma covardia Tentei evitar essas parada errada Eu fui tranquilo Eu fui tranquilo te dar esses papo Você me tratou como nada Não adianta Não adianta desperdiçar Todo meu tempo Casar de palhaçada Garota, tu é uma diaba Tu que me expulsou de casa Jogou a culpa em mim Que eu tô pra somar Você não vale nada Sua cabeça tá cheia de naranja Eu até te entendo Mas eu sou de raça Quando eu broto você tá pelada De quatro mil e três me tapa No início balançou Pois eu me entreguei de coração Várias canções de amor Pelo visto foi tudo em vão O nosso fim chegou Cada um pra sua direção Sou uma de amor Já me acostumei com a solidão E de novo ela volta pra me bagunçar Com meu sentimento ela quer brincar Só dessa vez vou deixar sentar Tenho até medo de me apegar Tanto mas não consigo escapar Porque só ela sabe me dar Mas é melhor do jeito que tá Eu fumo cigarro Pra aliviar o estresse Isolado no canto Bebo uma dose de Jack Se essa maluca soubesse O quanto que eu amo ela Juro que essa neurose Um dia bate a meta Maluca Se você soubesse o que as outras dizem sobre você Meu amigo Ia ver que minha intenção não é manipular você Toda vez que a gente briga sabe quem Tem mais a perder Sou eu Toda hora se estressa Vai jogar tudo isso fora Por causa do que eu em uma conversa Dessa Quer discutir sempre no telefone Mas cuidado como se expressa As amigas Amigas pouco interessa Eu não sou tão ruim na verdade Talvez falte tempo ou vontade Um dia chega maturidade Você vai entender o que é mais de verdade Logo eu que sou seu maior fã Te apresentei de Javan Olhando na minha cara Disse que não quer nada Que ela pode ela pagar Sempre mete bronca comigo Logo eu que fui teu amigo Não divido eu só multiplico Toda surtada Difícil eu te entender Ela bola, ela fuma comigo Mas o pai dela não sabe disso Acho que isso é o mau caminho Qual como pode o moleque neguinho Andando nessa BMW Comentado nas ruas do bairro Tão bochichando falando que é É Acabou? O cara só ficou da hora pô A parte do humano não é tão grande Tá ligado? Cada um fez tipo Sei lá Doze barras Seis versos longos Tá ligado? Tipo falo É, ficou da hora A ideia do som A ideia do som A ideia que geral jogou na rede é parecida Tá ligado? É, segue a mesma linha de raciocínio O stick do clipe é da hora O refrão é bom Geral pegou um pedacinho de refrão pra cantar também Te falo Amassaram Belzinho versou muito Chefs versou muito Tapou reto Rafael versou muito Cris versou muito Gui jogou muito também Já não foi mais diferente Esse é Gerardo Barra Instrumentar é bom O clipe ficou da hora Só tem equizão Cada um com a modelo Tá ligado? É, o stick diferente E parecido ao mesmo tempo Da hora Não te falo O bagulho ficou da hora Seria o romance Rapaziada Beijão só um beijo Que vocês acharam Tudo bem misturado Muita ferra Comenta brava Pra não gravar aquele react Tá ligado? Que o bagulho é doido Ei